Há 70 anos, era inaugurado o Mercado Shangri-La. Londrina de braços abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Há 70 anos, em um domingo, 20 de fevereiro de 1954, era inaugurado o Mercado Shangri-La. A obra foi executada no prazo de sete meses pela construtora Veronese, sob encomenda de Lucilio D'Elde e Adelino Boralho, empreendedores e proprietários da imobiliária Ipiranga, a mesma que havia sido responsável por lotear o Jardim Shangri-La. A inauguração do Mercado foi um grande acontecimento, reunindo em torno de 3 mil pessoas, incluindo o prefeito Milton Menezes e praticamente todos os vereadores daquela legislatura. Ao longo de sete décadas, o Mercado Shangri-La participou de momentos importantes da história de Londrina, sediando as primeiras exposições agrícolas que deram origem à Expo Londrina, atualmente organizada pela Sociedade Rural do Paraná, e abrigou o 5º Batalhão de Polícia Militar, na sua criação, em 11 de setembro de 1967 até 1977, quando os militares inauguraram a estrutura na rodovia Celso Garcia Cid. No final de 1967, a Prefeitura de Londrina comprou o mercado e, a partir de 1968, ele começou a funcionar como um mercado municipal, com os comerciantes dividindo o espaço com os policiais. Desde então, muitos londrinenses se acostumaram a frequentar o local, para compras diversificadas e para encontrar os amigos. O Mercado Shangri-La tornou-se um dos locais mais tradicionais de Londrina, com produtos diferenciados, distribuídos por mais de 30 boxes. Atualmente, a responsabilidade sobre os permissionários é da Companhia de Habitação de Londrina, a Coab. Esta é a edição 245 do projeto de Braços Abertos, para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Cicreddexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Cicreddexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Cicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Cicreddexis. Obrigado.